Tudo bem? Eu quero saber quem é você. Seja bem-vindo à Live Top ou à Top Talento. E pra isso eu preciso que você abra o seu perfil, que você venha aqui, no link do seu perfil, copiar do seu celular e cola aqui, tá? Por quê? Eu tenho o seu número de WhatsApp, você pode até se identificar, mas eu não sei quem é você. E eu preciso do link do seu perfil pra me saber o seu UID, pra eu poder consultar dentro da agência e cadastrar você aqui, beleza? A partir do momento em que você foi lá, recebeu a mensagem do Live com a IBR, apertou aqui, apareceu o meu WhatsApp e você fez todos os passos, você está contratado. Não, David, eu vim aqui, eu fiz isso, vim aqui pra ver mesmo o que é você. Pois bem, sou eu mesmo. Então já adianta, porque você tem apenas dois dias. Se você não aceitar, vai inspirar isso daqui e você vai perder seu contrato, ok? Outra coisa, pessoal, se você puder adiantar, além do seu link, se você puder mandar o seu nome, como está escrito o seu nome aqui, pra eu colocar você no grupo, é melhor. Porque senão eu tenho que abrir o seu link, tenho que copiar o seu número e adicionar algumas coisas. Então, por favor, se você puder fazer isso, eu agradeço. Então manda o seu link e o nome seu, mais nada, escrito, tá? E o link colado. Fez isso, você pode ter certeza que próxima remessa de pessoas que foram colocadas no grupo, você vai estar junto. Ah, David, mas eu estou perdendo a informação. Não está, porque eu já vou lhe mandar, depois desse vídeo, eu vou lhe mandar todas as informações que você precisa saber do grupo, tá certo? Nós não mandamos muita coisa frequentemente no grupo por causa dessa alta taxa de contratação. Então sempre está entrando pessoas. Então eu vou falando, eu vou tirando dúvidas e depois eu vou atualizando. Não tem muita coisa na agência pra você saber. O que você tem que saber é que você tem que tratar bem os seus patrocinadores, tratar bem as pessoas que estão te assistindo e fazer uma ótima live. E pra isso, você também vai receber aqui da nossa agência todo o apoio. Nós vamos ter workshop pra ensinar você a crescer. Nós temos setor financeiro, nós temos setor de problema, nós temos setor de reclamação e nós temos setor de contratação. Então eu espero que você se dê muito bem aqui dentro da Live Top. Deus abençoe a sua vida e a Top Talento. Deus abençoe e seja muito bem-vindo, tá certo? Só fazer isso, fique tranquilo que você já está contratado e ninguém tira de você, tá certo? Quanto mais rápido você passar essas informações, mais rápido você estará no grupo. Tchau pessoal, Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.